Aqui temos a relação, vinho de cabelo, estou ruiva, não estou totalmente ruiva Oi manas, sejam todos muito bem, mas é mais um Vinho Ruivo, hoje é domingo Aqui temos a relação, vinho de cabelo, estou ruiva, não estou totalmente ruiva Esta não é cor, está mais cor nas pontas, mas este não é o que eu quero chegar Mas é o tom que eu tive que fazer para conseguir chegar lá E pronto, aqui na raiz está bem vermelhinho Ok, e pronto É isto, agora tenho que ir ao combo, vou comprar uns ténis da Primark Porque eu tenho estes aqui em baixo, estes são da LFZ, ok Eu quero ir por os da Primark, que agora custam 8 euros Estes são minhas imitações, minhas imitações da Converse Estes são minhas imitações, minhas imitações, minhas imitações, minhas imitações, minhas imitações E pronto Tenho a pele já bem hidratada, no máscara Ok, eu vou gravar um Get Ready With Me Esse vídeo até sai primeiro do que em Sol Ok, eu vou agora aqui para o Sol para vocês verem bem o tom Eu disse bem, é no Sol, ele está um bocadinho peterrada Não é peterrada, é berinjela Ontem estava bastante Mas, pronto, aqui temos a cor A mim não me está aparecendo muito, se calhar é por causa da câmera Não sei, mas eu gostei bastante da cor Adoro vê-la e hoje quando estava a tomar banho saiu ainda tinta A minha cabeleireira avisa o que é, realmente normal Que vai sair nos próximos 4 ou 5 dias Ok, e pronto, é isto Não me saiu quase cabelo nenhum Eu depois vou fazer um vídeo, claro, a falar do meu cabelo Se não olhar vocês, talvez as que vocês estiverem Eu sei que é mesmo muito importante saírem com o Instagram, ok? Eu vou revelar hoje lá no Instagram E pronto, é isto Acho que assim vê-se melhor a cor, eu não sei Não sei nada de boa nisto Isto ainda não é horrível que eu quero, ok? Ok, mas pronto, é isto Agora eu como Vem a comprar Tenho todas, já tenho todas as velas Já tenho a minha linha pronta A final não vou comprar nenhuma Não é para falar, tenho as da Steve Maiden, ok? E pronto, é isto Estou ansiosa por logo à noite com as minhas amigas Éramos 18, agora já somos 9 Está dando super importável Há já-me imenso para fazer esta party acontecer E o final é isto Um beijinho e até já Uroi meu filho, é um minuto para não ficar E já não estou indo embora Um beijinho e até já Eu sei que vai ser o meu идinho Não estou de novo Não estou a fazer o meu ser Os aspectos de Mariana Uroi da minha casa Eu vou colocar Estar com a gente Estar com os torchão Enfim Eu tenho que estar 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 E eu não estou Eu попробuro Você ainda estou Eu tenho que estar Se for atentos rodarmos e trago-vos-os, pode desfrentar as bocas, acho que isto vai ser para que alguns não fossem de altura, não todos, mas pronto, é isto, eu lhe dou o caminho. E eu vou gravar outras operações aqui, para um vlog de conversar com a rua, ok? Quer dizer, eu vou gravar três, três caixões, provavelmente, a Filipe, a Mariana e a mais outra pessoa. Acompanhar-te-me tudo. Entras a câmara, portanto, uma bala de telefone móvel, ok, está a ser tudo gravado com o iPhone, longe, se não vai acompanhar, não sei. Mas chegamos a dar um bocadinho, jogando-me-mai. Agora tem que ser de sempre, por causa, que ele saia aqui. Faz sempre os nervos. Sempre. Ainda é bastante. É isto. Ok, enfim, ainda ia apagar. Estes perigos são super alinhados. Eu pôs uma coisinha da parte de trás, para prever bem. Mas eles tiveram, tipo, três ou quantos pontos, porque eles ficaram bem. Então, depois eu descirei três deles, porque acho que estão muito chique. Ok, e pronto, é isto. E bem, a primeira a chegar é a Mariana. Ali. Ela vai ver, tipo, o meu cabelo. Não vês nada diferente em mim? Vês, estás com uma câmara. Não. Nada diferente em mim. Estás com os balões. Na minha cabeça. Está diferente do cabelo. Está diferente. Gostas? Gostas de ver-te. Gostas de ver-te. E estás muito forte. O que é que achas do meu cabelo? Estás linda. Estás muito bonita. Olha, como é que está assim? First of all, what do you think? Deixa-me analisar. Mas está muito a giro. Está, não está? Está muito a giro. Loiras para quê? É a minha. Eu já sabia. Eu juro. Quando tu me disseste. Eu disse há três meses que eu ia fazer isto. Não disse? Eu já sabia. Oi, Manas. Bem, hoje é a segunda-feira. É o meu aniversário. Então, eu tenho que correr tudo muito bem. Ok? Deve-te dizer. Eu não gravei quase nada. Gravei já a salão no cabelo que a flipa. Que já era de esperar. Adorou. Ok? Mas pronto. Eu estou acordando de 27. Faltam dois minutos para as 11. Ok? E pronto. Agora... O cabelo não deve estar bom porque eu fiz o preencheado. Ok? Mas agora é tipo... Sacudido assim. E daqui para nenhum outro homem. Que eu quero ir lá ter conselho. Por causa de um marketing. Que quer fazer com ela. Ok? O cabelo não está assim muito mal. Já teve pior. Honestamente. Mas pronto. Eu... O que eu tenho? Vou tomar banho. Vou lá pelos 11 e meia. Ok? Vou salvar o seu. Ok? Ok? É isso. Eu estou com sonho. Não consigo dormir. Tenho que arrumar este quarto todo. Ok? Tenho que arrumar este quarto todo. Eu deixei as coisas arrumadas. Só arrumei a máquina que não ia utilizar. Mas pronto. É isso. Fico ali a acompanhar tudo. Porque eu tenho que sair antes da hora do almoço. Para ir lá à sede. Como estava a dizer. Para ir perguntar uma coisa sobre marketing. Nosso. O que é fazer com ela. Né? E... À tarde tenho que ir fazer um monte de coisas. Ok? E pronto. É isto. Fiquem ali acompanhados. Bem, mano. Já saí de casa. Ok? Estou agora que não verei que me esqueci de fazer skincare. Porque tenho muita coisa para fazer. Levo aqui a prenda da Mariana para trocar. E isto não tenho. Porque este não é o tipo de pato que eu gosto. É aquele cremoso. Portanto vou trocar por um mate. Ok? E pronto. Aqui vou eu. Para lá fazer este dia. Acontecer. Bem, mano. Já estou mesmo a chegar a casa. Trago aqui o bolo. Foi no continente. Tive imenso, imenso desconto. Porque já lutei dinheiro. E tive 35% de desconto. Ok? E o teu cara prende da Mariana. E comprei uma coisa... Quer dizer, comprei não. Ofereceram-me uma cefra. Ok? E ontem... Sim, ontem eu fui à Douglas. E também trouxe produtos de lá. Com 15% de desconto também. E comendei coisinhas na Kiko. Hoje, online. Que tinha 15% ou 25% de desconto também. Ok, pronto. Agora vou para casa. Estou muito despachada. E depois quando eu voltar... Eu volto este dia para mostrar. Quer dizer, eu não queria mostrar aqui. Porque eu queria fazer tipo de vídeo. Mas não sei. Não sei. Não sei. Até isto. Eu puse o seu cabelo. Porque está muito, muito calor. Depois comecei a sair ao final da tarde. Que é tipo, às sete e meia para eu sair. Depois eu posso dar o cabelo solto. Ok? Porque eu não estava lá. O cabelo não puse a gelatina como puse ontem. Ok? Mas pronto. Porque este lado ficou-me mais bom. É muito bom. Mas pronto. É isto. Ok? Vou agora. O traço de saltos. O tênis. Ok? E pronto. É isto. Um beijinho. E até já. Bem, então. Eu agora já cheguei, né? Ok? Vamos sentar. Porque são isto há um minuto. Não. Ok? Eu vou levar-se com o pão mesmo de ontem. Vou fazer-me uma cara super levezinha. Ok? Porque depois tenho-me de tirar. E amanhã tenho que acordar lá para as sete e meia. Ok? Portanto. Não. Ok? Pronto. O meu cabelo hoje ficou assim mais volumoso. Este lado ficou mal por causa da mola. Ok? Hoje o cabelo ficou mais volumoso. Ficaram um pouco os gelatina. Mas vou fazer um apanhado assim. Ok? Rápido o cabelo caindo. Ficará um bocadinho no lado com o elastic de steam. E este eu comprei na China. Então vou ver se consegui ainda começar a ir até o vídeo. E começar para sair quarta-feira. Ok? Mas bom. Eu vou fazer isto assim. Porque eu não vou. Não vou. Ok? Vou fazer a minha cama. Arrumar os produtos. Ok? E começar a me marcar e começar a ir até o vídeo. Porque é o mesmo fundamental. Tchau. 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 phhhhhh. Pói meninas! Hoje é de 3 de fevereiro. Ok? Ontem depois não se fiz mais nada. Porque nunca gravei. Não foi necessário. O cabelo está cada vez a abrir mais. Já dá para ver bem. Porque vai ficar lindo. linda, ok, e pronto. Cheguei agora, tive que fazer a perfeição na zona de uma colega, ela foi ao jantar, deu uma prendinha fora e pronto. Bem, mas então já são tipo 13 e tal, acho eu, 13 e 33, ok, eu vou tipo agora sair aqui muito rapidamente, vou sem casaca agora, ok, eu não sei se vocês vão ao dojo de cabelo onde é que eu falo, vamos ver, aquilo assim, não se nota não, não acho tipo, ok, assim já começa a se notar o que eu vou, ele hoje nota-se ainda mais, ok, tanto que as amigas que foram nos anos no Teragolho repararam que agora já está mesmo a notar 50 vezes mais, com os dias isto vai se notando mais, o Sally disse-me, ok, eu vou ter com o Sally e vou um café aqui, que eu quero fazer meio uma parceria com a minha marca, atendida ao lado, enquanto consultora, ok, e pronto, é isto, eu não vou levar, não é, mas pronto, quero vir para casa rápido para continuar a editar o vídeo, na verdade a polícia só faz bem nisso, mas pronto, é isto, ok, e pronto, fica ali para acompanhar tudo. Oi manas, hoje é final de quarta-feira, ok, o cabelo está a ficar cada vez melhor, um bocadinho para o sol porque estou cheia de cedo, ai é o cara, ai é o pintor que voltou, ok, porque agora a casa do banho com o outro ficou péssima, então a minha mãe falou, sei que o trabalho está feito, então agora vamos ter outra pessoa para tratar este assunto, ok, e pronto, eu, entretanto, sei o final do dia, o vídeo não está a sair a horas, mas quero que saia muito, não está às 21, ok, eu fui à farmácia porque não me soube se sentir bem, fui comprar um xerope também, comprimidos, porque não tenho os comprimidos, ok, e fui comprar a pasta de dentes, que é a correta para os meus dentes e não, e deixar de usidar a pasta da minha mãe, que não é nada adequada, ok, e pronto, é isto, cabelo mais ruivinho, ok, amando-o, vivo ali no Ricardo na GLS, ok, porque ele é meu cliente e eu deixo lá também marketing meu, flies e tudo mais, e tenho que dizer que vou trazer brevemente uns sacos com a minha cara, com, não sei se é um logotip, ok, e com os meus contactos, ok, vou também deixar isso e vou também deixar um kit para as criancinhas, e na minha capoeira é o mesmo, na verdade eu falei que não é com a minha capoeira, e só depois com agora com o Ricardo, ok, mas pronto, é isto, ok, eu vou agora então aqui para casa e já vos mostro o look. No sol, lá fora, na rua, nota-se bem a cor, aqui que já se nota, tive um lugar está muito escuro, ok, eu fui com esta camisola que lhe saí para trás, calças também da Shane, top, top não, camisa, camisola da Shane, e os desenhos da PMARQ, falsos, e este kimono também da Shane, e é isto, manas. Oi, manas, bem, hoje é a quinta-feira, eu ainda vos estou a tocar o cabelo, ok, eu fui fazer uma exame, que podia não ter dito contraste, obrigaram-me literalmente a pôr contrar-se, e não se repende a clínica, ok, mas pronto, agora vou aqui almoçar, tipo, eu tive com a cabeça doar-se a máquina, tipo, mais de uma hora e meia, ok, o que não é todo normal, acho que nunca aconteceu, acho que no máximo foi uma hora, e vou então almoçar, tipo, são tipo, o que era chão? Eu acho que a passagem seria isto, 3 e 1 quarto, portanto, eu vou pegar aqui, peguei um Uber lá, peguei um Uber lá na Luscavita, ok, e vou entrar no tipo, peguei um Uber no Luscavita para aqui para o pleno, e vou almoçar aqui no pleno, ok, o cabelo não aceito que cor é que está a aparecer, mas pronto, eu vou comer, depois já volto aqui a falar com vocês. Bem, mas a câmera ficou sem bateria, então eu tive aqui a gravar com o micrón, bem, mas já fui, e agora a Luscavita, de uma coisa, depois vou almoçar a ver a fazer coisa, ok, mas pronto, é isso, tipo, esta cena era muito boa, vocês não têm noção, tipo, enfim, estou mal, estava aqui, finalmente sem bateria, eu tinha medo, era para a Vídeo, para o secar, o Vídeo vai sair hoje, ok, sem falta, o Vídeo já está acabado de editar, já estou no quarto do cabelo, porque a minha frente estava fria, tipo, cuia, esse cabelo liso, que não me mexia de acordo, ok, e quando eu estava a ir, eu era ao metro de manhã, vi uma senhora com o cabelo, com o tom que eu quero mesmo alcançar, ok, era lindo, e disse, olha, vocês têm uma cor muito linda, não estão muito linda, eu pintei dessa, pode fingir dessa, mesmo, muito, muito linda, ok, mas pronto, eu agora venho aqui a Alexis, e se houver falar com vocês, se não, já voltamos a falar. Bem, portanto, já sei, não tinham nada, tinham em outras cores que eu gosto, mas o que eu quero é branco, portanto, é isso, eu vou, eu sei cortejar ver um esgotém, vou querer ver assim, a Nesta, no Colombo, que é mais perto, não é? Mas pronto, é isso, vamos continuar a procura, indo a caminho vazada, e aí está, eu quero ir acompanhar tudo. Oi, manas, bem, hoje voltou a ver, agora não, porque vi, ok, o ruivo está cada vez melhor, hum, eu esqueci-me, de por ontem a câmera a gravar, portanto, sou agora a gravar aqui com o iPhone, amanhã não vai ficar em casa, portanto, eu tenho vídeo para ser gravada amanhã, ok, e pronto, é isso, tudo assim, toda branquinha, só tem isso, a vermelhão preto, desculpem, assim, isto foi literalmente a roupa que eu levei para pintar o cabelo. E pronto, os olhos não estão melhor, ok, então por mais estou aqui tipo nas sombras dos árvores, essas árvores são gigantescas, ok, mas pronto, não sei se dá bem para ver melhor o ruivo ou se não, mas eu acho que dá, já para dizer que ele está cada vez a abrir mais, ainda está a sair, tinta, mas já não está quase assim, quase nenhuma, ok, e pronto, eu estou sempre a dizer que vou falar de cabelo, porque eu não quero falar muito, ok, porque vou gravar depois um vídeo no YouTube, ok, se verem todos os dias de mencionar-me, por exemplo, sigam-me por lá, vejo já, se verem lá dúvidas quando eu pôr a caixinha ou curiosidades para depois eu responder no vídeo no YouTube, ok, pronto, eu cheguei lá para o Tarbar, este Tarbar não está a dar bué com o ruído do cabelo, ok, e pronto. Entretanto, não vai ser esta ação ainda no sábado, ou seja, amanhã vou gravar o vídeo das prendas, porque ainda falta receber algumas coisas, por exemplo, na próxima segunda eu vou fazer tipo um tratamento, como foi oferecido, ok, portanto é isto, ok, mas pronto, fiquem daí a acompanhar tudo, ok, que eu vou perfeitar tudo com vocês, amando, o couro está cada vez a abrir mais, ok, e pronto, é isto, vamos fazer este dia a conhecer. Bem, mena, já lhe admito, já são quarta às nove, ok, eu não vou até o cabelo, eu não sabia, primeiro, não é esta a cor que eu quero, eu vou limpar este tom para ficar, está na raiz, que é a mais que eu julguei a ver, é a cor que eu quero, que é essa cor que eu já falei com a Sally, desculpem, que é esta sempre a cor que eu vou pintar, ok, não vou quitar destas pontas, estas pontas é para seguir, ok, mas pronto. Eu, a menina falsos do meu cabelo, tive um kit, e falasse um bocadinho depois aqui com eles, e se calhar vá no vídeo, cumpre o bandeiras, e vou lá todo o processo, ok. Mas pronto, amanhã tenho duas meninas, meus meus clientes da loja, apesar de ser sábado a loja está aberta, e depois venho em casa rapidamente a almoçar, ok, enquanto almoço falo do juízo, estou a ver, vou fazer assim um dois em um, depois vou lá para as duas, duas em um quarto, achou, deixem cá a vento, diz que agora com as duas e das sete tenho que sair, e que o trajeto ainda é grande. É isso, porque depois, vou ter com a manhã, vou botar com a almoço ao Lego, depois vou ler e tiramos umas fotos, e depois daí vou a IKEA com ela para ler aquele quadro, porque isto está sem nada, não entendo nem de foto nem nada, mas eu vou tirar foto a isto, e vou mostrar qual é a melhor hipótese que eu posso ter, para assim o quadro não ficar todo deformado, como falei da última vez, ok, e que é tipo tirar uma foto com este novo cabelo, tipo, não sei se ganha cores, ganha preto e branco, para depois colocar aqui, mas pronto. Há uma foto que depois gira, que foram os fatores da Filipe, porque a Filipe me tirou no restaurante só que tem o prato, então não pode ser. Eu pus uma, não apreciou nem saber, mas bem, eu sei que eu quero definitivamente cores, portanto, tenho que editar novas fotos, é isso. Não sei se tipo, utilizo já já, ou se utilizo só daqui a algum tempo, ou que será um, se calhar daqui a um, dois meses, se não ver, portanto já vai bem, mais visível. Ok, mas pronto, é isto. Vou ponder a minha sopa. Pronto, vou começar. Já me engano, tenho que ter cuidado ao cedo, tenho de chegar mais cedo, portanto aqui vou dar umas coisas para a primeira cliente, e é isto. Entretanto, prendo aqui, da Kiko, que eu comprei de mim para mim, chegou hoje. Um grande beijinho ainda da manhã. Mais luz. Bem, manas, bom dia. Hoje já é sábado. Olha, eu coloco o som dele. Cadê? Não é muito, porque ele está vivo, portanto. Então, bem, bom dia, ok? São quase dez da manhã, eu vou sair agora. Estou a gravar com o iPhone, porque estou a gravar o outro vídeo com a câmera, então depois eu confundo-me, dá para que os cheiros fondevo, é muito, muito confuso, ok? Eu vou agora trabalhar, vou lá ter duas reuniões, depois tenho que vir para casa rapidamente almoçar, para depois sair outra vez, ok? Este é o meu outfit para agora, e depois vou trocar o outfit, ok? E pronto, vamos lá fazer este dia acontecer. Quase entrado o fim de semana, é só até o meio-dia, vamos lá fazer este dia acontecer. E bem, mana, já terminei as reuniões. Felizmente despassei-me bem rápido, ok? E agora estou a ir para casa. 11h40. Os reuniões estão agora que é direto para casa, nem vou demetre nem nada. É porque eu tenho que fechar. Para ir a cozinhar, para depois vir embora e ainda tenho que trocar de look, por batom, arrumar as coisas do meu cabelo, porque não as arrumei, ok? E pronto, assim, este cabelinho bem belo, ok? Às vezes eu não consegui ver, porque ele ainda está muito escuro, ok? Já está aquele com brinjela, e então não sei lá muito bem, ok? A raiz e a cor que eu quero, é essa sempre que eu vou estar assim a pintar. Já disse isto um milhão de vezes, e já falei com o cabelaria também, ok? E pronto, agora vou-lhe para casa, seguindo-lhe a acompanhar tudo, ok? Estou a gravar um outro vídeo, bem, ao mesmo tempo, complicado, mas pronto. Que é isto que sei, e vamos lá fazer isto de ver a acontecer. Bem, mana, já estou a chegar mesmo, mesmo, quase a casa. Super cansada. Fim bem depressa, porque não estou a correr. Então fui mesmo a chegar, e pronto é isto. Fiquem aí a acompanhar tudo, ok? Não sei o que é que vou passar ainda mais hoje, mas fiquem aí ligadas. Bem, mana, cheguei agora que... Olá, Leila. A Mariana já contou. Ela vai me chegar aqui fora, porque eu não faço nem a ideia do que vocês vão ver. Onde é que é que é que é? Eu sou tipo do bairro do Colombo. Eu não sou aqui dessa zona, então eu tipo, eu não sei. Ok, e pronto. É isto. Ok. Fiquem aí a acompanhar tudo. Oi, manas. Bem, já é domingo, hora de almoço. Quer dizer, hora de almoço? Não, né? É meio-dia, e quarenta 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 e quarenta. Quarenta e 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 quarenta, não sei lá pra lá também. Eu tenho que me despachar. Vá pra às duas. Tenho que dar-se de casa, ok? Eu tenho que fazer a minha maquiagem. O que vai acontecer é, eu vou tentar acabar agora de visitar o Vlog. Ok? E depois passar a minha mãe. Que não vai ser assim nada de muitas coisas. Vou Completely Qual Kum não foi ontem. O Vlog é começar o mesmo de ontem. Que eu fiz! Ok? E é isto. Eu vou terminar, então, o Vlog por aqui. A deeds já está compridinho. Não vou falar o cabelo desta semana. vou para a próxima, ok mas pronto, eu espero mais uma vez que tenham gostado deste vlog ok, já sabem que é mesmo muito importante se inscreverem aqui embaixo ao canal deixar like, assim que sobreviverem ativar o sininho de notificações porque isso é mesmo muito importante, assim recebem todas as notificações de quando o vídeo está aqui a chegar novo no canal ok e também não esquecer de me seguirem nas minhas redes sociais tanto as pessoais, mas também muito, muito importante na profissional da Remax está tudo tequeado aqui a aparecer claramente e também, se não estou em erro está na descrição do vídeo ok, espero que tenham gostado mais uma vez um grande beijinho e vemos na próxima semana beijos